Será que dá pra você parar de namorar um pouquinho e dar mais atenção pro seu amigo aqui? Calma, Jung. Eu já tô saindo. A gente só tá se abraçando, não estamos namorando. Ué, mas... Nem tenta entender. UOU! Ai! É, desculpinha. Ele não gostou de mim. Será que ele quer ser meu amigo? Ah, mas é claro que ele quer. Quem é que não quer ser amigo do incrível Ryu? Por isso mesmo, eu vou falar com ele. Ele com certeza deve ter ficado tímido pra falar comigo. Ai, por que que eu sou assim? Ele tá em perigo extremo. Ah, já sei. Eu vou defender ele. Você me paga, garoto. É... É... É, então... É... Esse livro é bem importante pra você, né? Hehe. E me conta sobre o que ele é, exatamente. Uou! Esse livro é do Katsy? Nossa, mas como que você conseguiu isso? Esse livro foi lançado ontem e tá muito caro. É, desculpa. Eu acabei me empolgando um pouquinho. Poucas pessoas leem Katsy. Katsy não é um livro muito conhecido. Eu sei, mas mesmo assim eu tava bem ansioso pra ler o Katsy 2. Bem, desculpa eu te incomodar, é que eu queria te perguntar uma coisinha. Hum... Eu ia perguntar se você quer ser meu amigo. Eu? É, eu quero ser seu amigo. Por que ele quer ser meu amigo? Ele nem me conhece. Pensando bem, as pessoas não precisam se conhecer para pedir amizade, né? E como você se chama? Tayo. Você me disse o seu nome. Então isso significa que você quer ser meu amigo? É, eu vou encarar esse vácuo comum sim. Tayo é um nome bonito. É, eu me chamo... Rio. Como é que você sabe? Eu sei muitas coisas. Ah, já sei. Você descobriu tudo sobre mim porque queria ser meu amigo, né? Ah, você podia muito bem ter vindo aqui falar comigo, mas você é bem tímido e... Se você não calar a boca eu vou te dar um... Não me dá um... Por favor. Onde é que você vai? Na biblioteca. O recreio já acabou, sabia? Agora é a Lavag, esqueceu. Ah, é verdade. Então... Eu posso ir na biblioteca com você? A biblioteca é pública. Tá, eu vou encarar isso como um sim direto. Voltei. Que demora foi essa, hein Andy? Me desculpa. O que aconteceu com você? Não foi nada demais. Então me diz? Você vai brigar comigo. Eu não vou brigar com você. Você agora é um dos meus. Você esqueceu? Eu bati o braço com muita força no chão. Desculpa por gerar de sua frente, garoto. Você é um bobo. Achou mesmo que eu ia brigar com você por causa de uma coisa assim? É que você brigou com o Dave e... O Dave é o Dave. Você é você. Amanhã eu vou dar uma lição nesse garoto que fez isso com você. Para de me olhar e senta logo aqui. Vai ler algum livro? Ah, eu acho que não. A menos que alguém me empreste um certo livro. Não vou te emprestar meu livro. Eu sei. Vai, pode ler comigo se quiser. Eu quero. É, se não for um incômodo para você, eu quero sim. Espera. Você está fazendo tudo isso para ser meu amigo, né? Era brincadeira. Não... Por que esse rei não conta logo que está doente? Porque ele não quer se preocupar. A rainha nem os filhos. Esse rei é burro, hein? Olha, você. Se você ficasse doente, você ia avisar para alguém? Depende de você. Ah, se fosse uma coisa boba, tipo uma tosse ou uma febre, eu não avisaria não. Então o rei não é burro. Porque ele só está com dor de cabeça. E como ele ia saber que não é uma doença mortal? Ele fica de bom humor quando está lendo. Ele até está dando um sorrisinho. Você gosta mesmo de ler, hein? Não. Eu vim para a biblioteca para brincar. Agora ele ficou de mau humor. Que pergunta boba. Ler é uma coisa que eu amo. Isso me acalma e me ajuda a fugir da realidade. É, quando eu leio parece que os meus problemas somem. Bom, o sinal bateu e eu estou indo. A gente se vê mais tarde? Acho que não. Minha turma sai mais cedo que a sua. Eu não vou esperar a sua turma sair, porque minha mãe chega cedo para me buscar. A gente se vê amanhã então. Pode ser? Provavelmente sim. A gente é amigo? Eu ia perguntar como é que ele sabe qual que é a minha turma. E eu ia pedir o número dele. Essa tia aí está dormindo há quanto tempo? E o que será que ela está ouvindo, hein? Nossa! A aula! Essa é da minha época. Não falamos do Bruno. Não, não, não. Tchau! Você está dormindo, cara? Eu já mandei você parar de jogar LOL até tarde. Que hora você dormiu? Eu nem dormi. Você não pode falar nada, porque você também estava jogando comigo até tarde, né? Tá bom, agora eu vou indo. Até amanhã, Rico. Mas a gente é vizinho e nós vamos embora pela mesma rua, né? O que foi, Jung? Estou indo! Ah, ele parece feliz. Então acho que não tem problema eu ir sozinho dessa vez. Você me assustou, Yaka. Você está estranho. Por quê? Ah, várias coisas. Quando você chega, você vai ler um livro. Você briga quando eu subo na sua cama. E não fica sorrindo olhando para cima. Pode me explicar? Eu não estou lendo nenhum livro, porque eu já li todos nesse quarto. Aquele que a mamãe comprou ontem. Ah, é bem provável que eu leia ele amanhã com um cara aí. Você fez um amigo. E eu estou distraído porque estou cansado. Ei, não pode dormir sem tomar banho. Eu sei, eu sei. Eu vou tomar banho depois do jantar. Esse definitivamente não é o meu irmão. Ah, responde a minha pergunta. Você fez ou não, amigo? Muito bem, Tayo. Pode ler esse livro e vir comer. Tayo, meu filho, você não está lendo o livro. O maninho deve estar doente, mamãe. Ele falou que vai ver amanhã com o menino da escolinha. Ah, que bonitinho. Meu filhinho está fazendo amiguinhas. E se vocês não levantarem agora para comer, o bicho vem puxar o pé. Está com medo do bicho puxar o seu pé também? Está aí, olha. Ui, você vai dormir agora? Eu vou tomar banho agora e depois eu durmo. É que nossa, hoje eu quase dormi na biblioteca, você acredita? Eu dormi cedo porque eu mandei. Agora eu vou embora para minha casa. Até amanhã, mano. Nossa, meu primo é só um bebê. E nem parece que está me trocando por dois machos. Quer saber? Eu vou tomar banho logo e dormir antes que eu desista. Será que ele vem? Foi aquele garoto? Sim, sim. Eu vou no banheiro e já volto, tá? O que está acontecendo aqui? Aquele cara puxou meu cabelo. Por quê? Porque ele disse que puxei o braço do amigo dele. Aquele cara lá de cabelo azul? Sim. Me desculpa por te causar problema, Haru. Só para de se meter em brigas. Às vezes eu tenho medo de você também. Isso significa que nós somos amigos? Eu vou te b****. Não me b****. Tai, você ainda está na escola? Sim, estou esperando a minha mãe. Você é b****. Por que você está na chuva se tem um guarda-chuva? É que eu só queria imitar os clichês dos filmes que o cara dá o guarda-chuva para a mulher. Eu nem sou mulher. Oi, mãe. Não, relaxa. Eu dou o meu jeito. Fica de boa então. Te amo. Minha mãe bateu o carro. Ela está bem, mas o carro não. Então como é que ela vai vir te buscar? Eu vou ter que ir sozinho. Onde é que você mora? Eu nem sei. Minha mãe vai mandar a localização. Mas é muito longe. Eu vou chegar em casa muito tarde, véi. Eu não vou deixar você andar sozinho no escuro por aí, não. E muito menos na chuva. Para ser direto, eu vou te acompanhar até na sua casa. Eu tenho opção? Não. Mãe, conversei ele de entrar. Ó, querido. Entra aqui. Eu não morro não. Coitado. Ele deve estar com frio. Ele é seu amigo? Ele é da escola. Qual é o seu nome, querido? É Rio. Rio, eu vou um banho aqui. O Tayo te empresta uma roupa. Tá bom então, tia. Minha mãe falou que está muito tarde para você ir para a sua casa. Vocês pais vão brigar com você? Não. Na verdade, minha mãe vai ficar até feliz por eu não estar em casa. E a K, não pergunte essas coisas. Bora dormir, criançada. Ela dormiu finalmente. Meninos? Eu sou uma ótima mãe. Demorei uns 500 anos para pôr eles na cama. Agora eu vou dormir, né? Ele é um bebê. Que fofo, cara. Tayo, o que aconteceu? Calma, tá tudo bem. Já passou. Ela... Ela está aqui. Não tem ninguém aqui. Só eu e você. Deve ter sido um pesadelo. Desculpa, às vezes eu tenho crise. Por um trauma de infância. Quero sair. Vem comigo? Sim, claro que eu vou. Claro que podem ir. Se distraiam, ok? Eu conheço um lugar bem legal que vai tirar toda essa energia negativa. Então vamos. Esse lugar é muito importante pra mim. Eu só trago pessoas especiais pra cá. Eu sou especial pra você? É claro que é. Porque quis tanto ser meu amigo. O que falta em mim eu encontrei em você. Você parecia ser tão solitário e eu também era. Eu vi o pra sempre nos seus olhos. Então eu prometi pra mim mesmo que eu nunca te deixaria sozinho. Antes eu queria ser só seu amigo, mas agora eu tô meio confuso. Acho que o coração não bate tão forte ao pensar em um amigo. Hum... O que significa? Meu coração também acelera quando eu penso em você. Ou te vejo. Talvez seja... Tô confuso. De uma grande amizade, nasce uma flor. A gente chama essa flor de amor. No começo parece confuso. Mas o tempo revela sentimentos. Eu me lembro como se fosse hoje. O dia que eu me apaixonei pelo Sebastião. Eu não sabia que eu tava apaixonada. Muitas vezes confundimos amor com amizade. E amizade com amor. Vocês podem estar apaixonados. Ou talvez é só uma grande amizade. Isso vocês tem que descobrir sozinhos. Agora eu vou lá pra casa ver o meu Sebastião. O amor está no ar. Por que essa senhora veio falar com a gente? Ela sempre fala comigo. E eu gosto muito dos conselhos dela. Você acha que estamos apaixonados? É... Acho que sim. A sua mãe tá demorando, hein? Tem certeza que você mandou a localização? Eu não mandei errado. Já acabou a conversa? A mamãe tava esperando vocês terminarem de conversar. E do nada ela tampou o meu olho e disse que eu não podia ver isso. Agora ela tá esperando vocês no carro. Tchau. A sua mãe deve ter visto. Fica calmo. Ela não vai brigar com você. Por que não me contou que estava namorando? Amigos não se beijam. A não ser que tenha sido um beijo sem sentimento. Mas vocês estão vermelhos. Imagino que estejam apaixonadinhos. Ah... Tudo muito recente. A gente vai pensar sobre isso. Eu gosto de você, mas estou inseguro. Porque é muito recente. Eu não quero entrar em um relacionamento agora. Você me espera? É claro que eu te espero, Tayo. Rio. Não acho que eu tenho 9 anos. Sem baiolagem. A gente tá em público. Você vai mesmo ficar magoado por que eu não deixei você me abraçar na loja? Tá tudo bem, bebê. Eu sei que você ainda é um pouco inseguro com relação a isso. Sabe, eu tava pensando aqui comigo. Eu sempre durmo na casa da sua mãe e fico lá a maioria do tempo. E agora eu já tenho 18 anos e já posso trabalhar. Então acho que seria legal eu comprar uma casa. Mas... A gente trabalha junto e usamos os mesmos equipamentos. Como vamos terminar de escrever os livros se você estiver longe? Ah, tem razão. A gente não pode trabalhar separado. Mas o escritório da sua mãe tá ficando apertado. Ah, já sei. A gente poderia morar junto, né? Vão pensar que a gente é um casal. Mas a gente é quase um casal. Eu só tô esperando você assumir a gente. Eu? Eu não posso. Ué, por quê? A sua mãe já aceitou a gente. Eu sei. É pelo nosso bem. Você vai entender um dia. Na verdade, eu não quero que você entenda. Não fica magoado. Tá tudo bem. Eu não tô magoado. Eu só... Não dá pra ficar bravo com você. Você é muito fofo. Você mudou bastante desde a época da escola. Isso é bom ou ruim? Ah, eu não sei. Eu só sei que agora você é bem mais calmo comigo. E também é bem mais carinhoso. Eu tô tentando fazer a comida e você fica fazendo graça. Ah, claro. Sempre foi carinhoso, né? Sempre fui mesmo. Agora vamos entrar em casa. Antes de ficar uma vassoura nas suas costas. Mãe? Yaka? O que vocês fizeram? A mamãe deixou pintar o cabelo. Olha só. Ficou incrível. Todo mundo já mudou o cabelo e o Rio continua com o mesmo. Hum. Ah, mas eu gosto dele assim. Vou tomar banho. Desembucha, moleque. O que foi que aconteceu? O escritório daqui já tá cheio. Eu queria comprar uma casa pra morar junto com o Tayo. Mas ele falou pra mim que não pode. É porque eles vão pensar que a gente namora. Mas vocês se namoram? Ele não tá preparado ainda. Tipo, a gente faz tudo que um casal faz. Mas eu acho que ele não quer nada sério comigo. Eu não tô triste. Eu só tô preocupado com ele. Quando o Tayo nasceu, eu estava muito doente. E não podia cuidar dele. O pai dele fez uma viagem para o Japão. Ele não sabia que eu estava grávida. Também não conseguimos ter contato com ele. Ele tem uma empresa muito famosa lá no Japão. E a herança vai ser do Tayo e da Yakihar. Como eu não podia cuidar dele, ele ficou com a minha mãe. Quando eu melhorei, não queriam devolver meu filho. A justiça decidiu que ele ficaria com a minha mãe. Depois de alguns anos, ela deixou eu visitar o Tayo. Ele estava péssimo, mal cuidado e com medo de tudo. Eu denunciei ela e consegui ficar com o Tayo. E desde essa época, ele tem traumas, medas e inseguranças. Mas eu não sei se isso tem a ver com ele não querer assumir o namoro. Ah, obrigado por me contar isso, tia. Você sempre me ajudou a cuidar da Yakihar. Fazia companhia para ela. Ajudava nos deveres da escola. Você também fez o Tayo sair de casa. Faz ele fazer mais amigos. Fez ele sorrir mais. Sempre me ajudou a cuidar da casa e me ajudava no trabalho. Eu confio em você, Ryu. Eu espero que você e o Tayo consigam morar juntos. E que continue produzindo os livros de vocês. E eu queria mesmo conversar com o Tayo sobre isso. Conversar comigo? Sobre o que? Você sabe que seu pai ama você e sua irmã, né? Mesmo ele estando distante. Ele queria ver o nascimento da Yakihar. Mesmo que seja um pouco tarde. Ele quer conviver com vocês. Então eu decidi me mudar para o Japão. Eu não quero ir, mãe. Você tem 18 anos, Tayo. Você decide se vai ir ou não. Eu só quero que você e sua irmã tenham uma boa imagem de figura paterna. E agora a gente tem a chance de conviver com seu pai. Você decide se vai ou não. O Ryu disse que se diria de vocês morarem juntos. E essa proposta veio no momento correto. Se você quiser ficar aqui morando com o Ryu. Mas vocês tem duas semanas para resolver isso. Se você quiser ficar, eu compro a casa para vocês dois. Enfim, conversem. Eu vou brincar com sua irmã. E aí, já decidiu? Você vai para o Japão? Eu não quero te deixar sozinho aqui. Não precisa se prender em mim. Vai lá conviver com seu pai. Eu vou ficar bem, tá? Se você estiver feliz, eu vou estar bem. Eu não vou ficar bem se você ficar longe de mim. Mas se você quiser ficar aqui, a gente não precisa morar juntos. Eu posso ir para minha casa e você fica aqui na sua. Sua mãe não é legal. Você não vai voltar para lá. E eu não vou morar sozinho em uma casa. Vamos morar juntos. Para de chorar, Ryu. Amanhã mesmo eu já vou ir procurar uma casa para a gente. Tá bom. Eu vou entrar agora. Tem certeza que não quer vir junto? Eu já disse que eu não vou. Tá bom, eu vou entrar. Me espera, tá? Eu, o que você quer aqui? Isso é jeito de tratar um cliente? Peraí, você vai comprar uma das casas que meu pai vende? Você trabalha num escritório imobiliário. Você acha que eu vim aqui fazer o quê? Eu acho que você veio encher o saco. Vou parar de graça agora. Você veio mesmo comprar uma casa? Sim. Vai morar sozinho, é? Se você for morar sozinho, posso até ir lá te fazer companhia, sabe? Assistir Netflix sem TV. Então, eu vou morar com meu namorado? Meu Deus, amigo. Eu não sabia que você namorava. Desculpa. Aliás, tem um cara lindão te olhando. Quem? Meu... Brincadeira, amigo. Realmente tem um cara te olhando lá fora. Ah, meu Deus. Que homem lindo. Aquele é meu namorado, sabia? Para de gadear ele. Oi, oi. E aí, amigo? Aceita o prisão. Tá, deixa eu parar com essas piadas agora. Como você quer a casa? Tem que escolher decoração, qual tirar de contas e tal. E um escritório bem grande. Ah, sim. Ok. Olha, nós temos várias casas com essas categorias. Vem cá ver as fotos para você escolher. Ah, mano. Gostei dessa aqui. Eu quero essa. Ah, sim. Ela custa esse preço que você tá vendo. Parcelar em duas vezes no cartão fica 75 reais por mês. Beleza. Pois, amigo. Volta amanhã para você ver a casa pessoalmente. Tá, combinado. Ah, e também pergunta sobre o prisão, hein? Acho melhor eu ir embora daqui antes... No dia que você quebrar a cara você aprende, hein? Não sei por quem você puxou para acertar um gado. E essa pessoa para quem eu puxei é você mesmo. Da onde você tirou com o seu gado? A tia Sophie me contou que quando você tinha lá por 15 anos você gadeava todo mundo. Sofia não sabe de nada nem onde tá as ventas dela. Agora vou sair. Cuida aqui pra mim. O Ícaro não tá conseguindo tirar o teclado do Arabe, então eu vou lá ajudar ele. Cara, você sabe que é só desculpa dele para ele te ver, né? Ou ele realmente não sabe tirar? Ele realmente não sabe tirar. Enfim, vou indo. Cuida mesmo do escritório, hein, pirralho. Ah, eu não sou pirralho, eu sou de maior! Yakihar, você vai bagunçar meu cabelo todo. Ah, ela já saiu. E não sei quando ela volta, ela só pediu para me cuidar da Yakihar. Hahahaha Boa tarde. Você conhece aqueles dois ali? Você tá falando do Ryu, namorado dele? Se for esse o caso, eu só conheço o Ryu. O outro é namorado dele, mas eu não conheço. Eles tão namorando então? Ah, sim. Mas por que você tá me perguntando isso? Porque você vai me ajudar. Mas eu não vou ajudar ninguém não. Ninguém diz não pra mim, fofinha. Eu só preciso da sua ajuda pra atrair o seu amigo. Você é capaz disso? Você vai aceitar, né? Eu não quero fazer o seu rostinho fofo. Ou até algo pior. Responde logo, eu não tenho o dia inteiro. Eu ajudo, mas não me f***. Entendeu tudo? Sim, eu entendi. Tio Yuri? Como o c*** chocou o rosto? Não te interessa. Eu apenas me c***. Eu vou pegar alguma coisa para limpar o seu rosto. Você se esqueceu, foi? Ontem mesmo eu disse que eu não queria ver a sua cara. Ontem foi só uma briguinha boba. A gente não vai parar de ser amigo por isso, né? Porque você me ama e não vive sem mim. Ah, seu convencido! Ele não pode saber. E nem ninguém pode. Olha, você acordou cedo hoje, hein? Eu tô com um mau pressentimento. Sobre o que? Sobre você sair hoje. Acho melhor ficar em casa. Eu só vou sair para ver a nossa futura casa. Não tem como dar errado. Já tô indo. E aí, corno? Cheguei. Beleza, só vamos. Cara, o que aconteceu? Você não é assim. É que... meus pais se separaram. Ai, desculpa perguntar. Falta um mês pra mim ter 18 anos e eu ainda moro com meus pais. Mas não sei qual dos dois eu fico. Fica com o que mais te dá atenção. É, deixa isso pra lá. Vamos agora. Tudo tá acontecendo de uma vez. Eu briguei com o Zack de novo e meus pais se separaram e ainda tem isso. Mas não importa agora. Eu sou forte. Essa decoração é velha. Tá cheia de pó e coisa velha. E o Tai tem alergia de pó. Eu quero te mostrar uma coisa, amigo. Tai, aqui tá muito escuro. Onde é que você tá? Tai! Você não esperava isso do seu amigo, não é? É tão difícil quando te apunhalam pelas costas, mas é assim que funciona. Eu só quero que peça pro seu namoradinho me encontrar. Eu não vou fazer isso. Por favor, deixa o Tai fora. Bobinho, você não tem opção. Você sabe que Tai apenas revela a senha do copre. Você sabe onde me achar. Vem em 20 minutos sem levantar as suas peitas, o seu queridinho já era. Tai, sai daqui. Ah, maninho, não me olhe assim. Eu até pintei o cabelo pra parecer com a mamãe e com a maninha. Você não é meu irmão. Você não é filho da minha mãe. Se você tirar o rio e esse cara daqui, a senha é sua. Oh, você quer ficar sós com seu irmão? Tai, sai daqui com ele, fica nos corredores e sem gracinha. Finalmente. Solte o refém imediatamente e ponha suas mãos para o alto. Melhor você sair daqui se não quiser. Zeque! Você entende porque eu não queria assumir o namoro? Finalmente, meu bebê saiu do hospital. Agora não tem mais motivos para esconder nosso amor. A gente vai namorar? Sim. Isso é um sonho. Não, seu... Ai, você me prendeu mesmo sabendo que eu era inocente. Você estava por... Para o rio. Então, eu não... Eu só fiz o meu trabalho. Não grita comigo, Zeque. Ah, te odeio garoto. Odeia tanto que me beijou. Aí, eu fiz respiração boca a boca porque você não tava respirando. Se eu prender a respiração, você faz de novo? Zeque! Para de prender a respiração! Um! 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 Tchau, tchau.